Música Salve, salve galerinha, bem vindos mais uma vez Bahia aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês do canal, não é? Bom, o vídeo de hoje é pra anunciar a minha segunda live stream que eu vou estar fazendo esse sábado É, assim que eu acordar só vou tomar um café, tomar um banho e pum, já vou estar fazendo uma live stream pra vocês E eu queria dizer também que, pô, já que o Todd não vai poder fazer as live streams no final de semana Que é uma pena, eu sempre curto as live streams dele e participo Ele falou que ia ficar um bom tempo sem fazer, então pra não deixar a galera aí sem fazer nada no final de semana Eu decidi fazer essa live porque eu tenho webcam também E como eu falei, eu fiz uma live stream de teste, a galera gostou, então eu vou fazer a segunda E vou continuar até os outros finais de semana, até o Todd poder voltar aí com as live streams dele E pra galera que não sabe como se inscreve, pra poder assistir lá, eu vou deixar um atalho aqui do canal do Todd Que ele fez um vídeo ensinando como é que se inscreve e tudo, tudo detalhado Eu vou deixar um atalho, como eu faço sempre nos meus vídeos, eu deixo sempre um atalho pra um outro vídeo de outra pessoa Eu vou estar deixando um atalho aqui E é só assistir o vídeo, depois que vocês aprenderem como é que se inscreve, é só voltar aqui no meu vídeo E clicar no link que eu vou deixar na descrição, que é o link da minha live stream E é só chegar lá, fazer um login e se divertir, que é o que a gente vai fazer Então é isso pessoal, vejo vocês na live, valeu, abração e fui Opa, já ia me esquecendo, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu faço aqui Além de narrar as batalhas, eu vou deixar vocês com um pequeno vídeo mostrando o que que eu fiz E em seguida eu vou voltar falando e tudo mais, valeu pessoal Bom galera, estou de volta aqui, espero que vocês estejam preparados para o que eu vou mostrar pra vocês Bom, espero que sim né, então bora lá Opa, ele tá de costas aqui, calma aí Tcharam, hahaha, é o Luigi feito de papercraft velho Nossa, eu fiz só pra poder mostrar pra vocês Aí vocês me perguntam, pô Bahia, como é que você fez isso, o que que é papercraft? Eu fiz isso de papel, como eu falei antes E é... isso é chamado de papercraft E um exemplo, não sei se vocês já viram Todo livro de quinta série tem um dado pra gente montar no final do livro Aí você tem que recortar e montar ele com cola e tudo Então papercraft é basicamente isso, só que esse eu fiz com um pouco mais de dificuldade Deixa eu pegar com vocês aqui É... e resumindo tudo, papercraft é como se fosse um quebra-cabeça Como vocês podem ver, essas linhas brancas aqui, ó Aqui ó, deixa eu passar o dedo Essas linhas brancas, cada linha branca é uma peça diferente Que você tem que colar Eu uso um programa pra poder me auxiliar E eu fiz ele só pra poder mostrar pra vocês Que é uma das coisas que eu faço quando não estou narrando as batalhas Esse aqui eu fiz só pra poder mostrar pra vocês Inclusive, esse não foi o único Ali em cima do meu guarda-roupa tem alguns Deixa eu deixar ele em pé aqui pra mostrar pra vocês Ali em cima do meu guarda-roupa tem o meu primeiro papercraft que eu fiz Que é o capacete do homem de ferro Ele cabe certinho na cabeça Mas só que eu não posso pegar ele agora porque eu não alcanço Ali do outro lado tem alguns capacetes de powerhand que eu também curto Mas eu ainda não terminei de pintar Lá atrás tem outras coisas também como espadas Tem outros modelos E se vocês gostaram e quiserem que eu traga mais vídeos a respeito de papercraft Não só de pokémon Eu vou estar postando aí pra vocês Alguns que eu faço Eu inclusive depois desse vídeo eu vou deixar umas fotos Com o passo a passo de cada parte E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Eu fiz ele só pra mostrar pra vocês É uma das coisas que eu faço quando não estou narrando Como eu falei antes E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais Se quiserem saber mais sobre papercraft É só pedirem lá nos comentários e tudo mais Que depois eu vou fazer um vídeo só falando de papercraft E é isso, abração aí galera Fiquem atentos ao próximo vídeo que eu vou estar postando depois desse Valeu e fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho